Olá, pessoal! Eu quero conversar com vocês hoje a respeito da intolerância à estamina e enzima DAL. Hoje a gente sabe da importância que isso tem em muitas pessoas que estão padecendo com vários sintomas, que não tem solução, que acabam não achando a causa da sua reação alérgica, gasta intestinal, rinite, tonturas. Então, uma das consequências que pode estar acontecendo com você é justamente essa intolerância à estamina e uma das soluções pode ser o uso da enzima DAL. Mas vamos lá falar um pouquinho desse assunto. Vamos com o primeiro slide. A intolerância à estamina ligada à enzima DAL, ela também é conhecida como a estamina enteral ou sensibilidade à estamina alimentar. É um distúrbio, como vocês estão vendo aí, ligados à capacidade prejudicada de metabolizar a estamina que a gente ingere, pessoal. Então, é importante a gente saber que a questão está ligada à ingestão. Então, tem que ser ligada com o processo da ingestão. Nos últimos anos, outros distúrbios associados à estamina, decorrente das deficiências enzimáticas, foram descritos. A incapacidade de certos indivíduos de metabolizar a estamina no intestino. Então, o grande lance aqui é que o seu intestino não está preparado para receber isso. Então, o que acontece? Você come alimentos que têm a proporção de estamina muito alta e o que vai acontecer? Você vai ter como se fosse uma intoxicação à estamina. E isso é uma coisa relativamente nova? Não. Durante a última década, a intolerância à estamina ganhou um reconhecimento social e científico, com aumento significativo no interesse dos pesquisadores em investigar esse distúrbio. Então, isso não é uma coisa nova. Já se conhece, mais ou menos, desde a década de 60. Porém, o que acontece? A gente tem aí uma reação extremamente forte e ela pode ser controlada. Vamos indo, pessoal. A intolerância à estamina. Os efeitos fisiológicos da estamina no organismo, eles foram descritos, como eu falei, desde 1910. Esses dois caras aqui descreveram esse efeito e foram os pioneiros. A estamina, ela tem altas concentrações, principalmente em duas células. O basófilo e o mastófilos. E também células enterocromafins gástricas, linfonodos e timo. São as células que estão relacionadas ao processo da estamina. E ela está envolvida em vários mecanismos fisiológicos, né? Estimulando a secreção do ácido grástrico, inflamações, a contração de células musculares lisas, vasodilatação e a produção de citocinas, entre outros processos. Citocinas são reações inflamatórias, né? Ocorre. Mas, quais são as duas vias principais do metabolismo da tal da estamina, né? Em nós humanos. A primeira é essa enzima aqui, a DAL, que é a diaminoxidase, que é o que nós estamos tratando aqui hoje. E a segunda é a estamina N-metiltransferase, ou HNMT, que também está relacionada nesse tipo de processo, tá pessoal? Só um conhecimento. E assim, o que que acontece? Dependendo da localização da estamina, né? No organismo, existe a via da DAL e a via da HNMT. Então, são vias um pouquinho separadas, né? Como eu estou descrevendo aqui pra você. E a porta de entrada na estamina é a porta dietética, que vai lá pro seu intestino e pode dar problemas. E a tal da HNMT também, né? Ela está presente ali e a DAL, ela é mais presente. Ela estaria mais envolvida nos processos, como a gente vai ver já lá. E a estamina nos alimentos, como é que funciona isso, né? Ela está presente numa gama de alimentos grande, em concentrações altas e variáveis em alguns alimentos. Que são principalmente a fonte, óbvio, que vem de fora, a exógena. Os alimentos que potencialmente contêm altos níveis de estamina, são aqueles microbiologicamente alterados, como peixes e carnes, ou produtos derivados, que possam ter sido conservados ou processados. Isso aqui é importante, pessoal. Então, assim, a conservação e o processamento industrial é o que costuma dar o problema no processo. E, muitas vezes, em condições higiênicas não muito adequadas. Produtos de fermentação, né? No quais as bactérias responsáveis aí pelo processo de fermentação, elas podem apresentar essa capacidade aminogênica, ou seja, alérgica ali, né? Para traduzir para vocês. As reações adversas, né? Desses alimentos, né? Podem acontecer em várias situações, em vários tipos de alimento. Então, depende da reação imunológica. E a hipersensibilidade alimentar não alérgica é comumente conhecida como intolerância alimentar. Que é uma resposta desencadeada por um alimento ou qualquer um de seus componentes em uma dose normalmente tolerada pela população saudável. Então, existe uma diferença, né? Entre a intolerância alimentar e a questão ligada à estamina. Isso é importante você entender. Enquanto a prevalência das alergias alimentares é estimada em 1 a 2% em adultos, Atualmente, quase 20% da população do mundo, principalmente a ocidental, sofre de algum tipo de intolerância alimentar. Sendo a intolerância à lactose muito comum. Então, a gente tem que diferenciar o que é a intolerância à estamina, o que é a intolerância alimentar e, obviamente, a intolerância à lactose está aí. Então, veja só, coloque uma situação. A pessoa pode ter uma intolerância alimentar com um alimento específico, por exemplo, leite, né? Por exemplo, bananas, por exemplo, maçãs, por exemplo, castanhas do Brasil. Então, essas são intolerâncias específicas. Agora, a intolerância histamínica, ela está muito ligada a essa deficiência, inclusive causada por uma série de doenças que levam você a ter essa intolerância à estamina e, provavelmente, a desregulação da enzima DAL, ok? Então, a intolerância à estamina, também conhecida como estamina enteral, ou sensibilidade à estamina dietética, pode ser definida como um distúrbio decorrente da redução da capacidade da degradação da estamina no intestino, derivado do comprometimento da atividade da DAL, a diamina oxidase, levando ao seu acúmulo no plasma e ao aparecimento de efeitos adversos, pessoal. Olha que dificuldade que a gente vai ter aí. Então, quais são os principais sintomas? Então, os sintomas, como vocês estão vendo aqui, existem muitos sintomas respiratórios, pessoal. Então, rinites, corrimento nasal, congestão, espirros, falta de ar, sintomas gastrointestinais. Então, você tem flatulência, você tem uma queimação, diarreia, dor abdominal, constipação, náuseas e enjôos. No sistema nervoso central, você pode ter dor de cabeça, tonturas. No sistema circulatório, você pode ter taquicardias, hipotonia, ou seja, uma certa pressão baixa, como o pessoal fala, colapsos, às vezes você tem desmaios. Na pele, você pode ter pruridos, vermelhidões, urticárias, eczemas, né? E áreas avermelhadas, áreas de reação alérgica, né? Que você acaba falando, ó, me deu uma alergia, ok? Os ingredientes ativos com efeito que inibe a enzima DAL, é importante você saber, e eu destaquei alguns aqui nesse quadro. Então, existem alguns remédios, pessoal, que têm a influência na questão da enzima DAL. Então, olha lá. Diclofenaco de sódio, que é um anti-inflamatório. A cetilcisteína, que é a N-cetilcisteína, é usada para catarro. A mitriptilina, que é um antidepressivo. A metoclopramida, que é um remédio para enjôo, para vômito. O ácido ascórbico, a vitamina C, a tiamina, a vitamina B1. Então, existem alguns elementos, lógico, relatei outros aqui, que vão atrapalhar a ação da enzima DAL. E você precisa ficar muito atento, porque isso pode lhe dar problemas aí, nesse, resolver essa questão, né? Diagnóstico da intolerância à estamina. Apesar dos avanços que a gente tem em relação à estamínica, e os sintomas, a questão diagnóstica não é muito simples. E muita gente procura vários profissionais, como vocês estão lendo aí, e muitos profissionais acabam não conseguindo fazer o diagnóstico, né, pessoal? Não conseguindo tratar. E a combinação inclui aparecimento das manifestações clínicas típicas, né? E a exclusão de outros distúrbios, como você vai ver aqui. Existe a necessidade da gente descartar outras potenciais causas do sintoma, associadas ao aumento da estamina plasmática. E realizar um teste intradérmico de alergia cutânea, que são aqueles testes que você coloca ali, as picadinhas na pele, né, para ver se ela tem uma causa por uma reação de IgE, né, pode ser interessante. Ou usar o IgE RAST, que também poderia ajudar nesse diagnóstico. Medir a triptase plasmática, para excluir uma condição que chama-se mastocitose sistêmica subjacente, né, seria interessante. Porém, a triptase plasmática é um exame de laboratório mais difícil de você conseguir em algumas regiões. Muitas regiões não têm esse exame, tá, pessoal? Saber se o paciente está tomando algum dos medicamentos que eu falei lá atrás, que pode ter um efeito inibitório da DAL. E a determinação de um exame genético, SMPs, né, que caracteriza a população com a sensibilidade genética ao problema. Se as condições forem negativas, o aparecimento de dois ou mais sintomas típicos, de intolerância à estamina, e sua melhora ou remissão após o segmento de uma dieta pobre em estamina, isso é, uma dieta que você tira, né, os agentes da estamina, pode fazer o diagnóstico. A duração dessa dieta pobre em estamina para confirmar o diagnóstico, ela está estipulada em torno de um mês, a um mês e meio, mais ou menos, para a gente poder ter esses diagnósticos, ok? E, atualmente, a estratégia para evitar os sintomas da intolerância à estamina é seguir uma dieta pobre em estamina, pessoal. Então, essa é a primeira conduta para a gente tentar melhorar. Existe a suplementação da enzima DAL, que você pode tomar, né, e recentemente houve vários estudos para ajudar essa degradação da reação da estamina, né, usando a enzima DAL por via oral. Então, olha só, os alimentos excluídos por dietas com baixo teor de estamina. Então, esses alimentos aqui têm pouca reação à estamina. E olha que interessante, o leite aparece aqui. Muita gente tem intolerância à leite, mas, na questão da estamina, o leite não aparece como um grande vilão, ok? Aí, os alimentos com 20% a 60% de teor de estamina, você está lendo aqui nessa tabela, ok? Então, isso pode ser um guia para você começar a ficar esperto com esses alimentos. Agora, os alimentos que estão aqui, nessa parte da tabela, infelizmente, são os alimentos com maior teor. Então, os queijos curados, os semicurados, o queijo ralado, os peixes oleosos, né, infelizmente, dependendo da origem desse peixe, não é legal. derivados de peixes oleosos enlatados e semiconservados. Produtos carnes fermentados a seco. Então, são as carnes processadas, né? Aquelas secas, que são secas ao sol. Por exemplo, carne seca pode ter esse problema. Espinafre, tomate, o repolho fermentado, o chucrute, que mostra-se um alimento interessante para o intestino, pode ser problema aí para você. Então, tem gente que não tolera, né? Citrino, morangos, vinho e cerveja. Então, infelizmente, esses alimentos podem desicardiar essa reação histamínica e você não sabe nem de onde vem. É daí, ok? Em geral, a duração do tratamento dietético, considerado nos diferentes estudos, varia de 3 a 4 semanas. E nenhuma relação positiva pode ser estabelecida entre uma maior duração e a taxa de sucesso na remissão dos sintomas. Então, não se sabe muito bem quanto tempo isso vai durar, persistir ou acontecer. Mas, sabe-se que funciona. A possibilidade da suplementação oral com a enzima DAL, né? Que você toma, foi proposta por vários estudos e facilita a degradação da estamina da sua dieta. Melhorando a atividade da DAL intestinal permitiria uma dieta menos restritiva que poderia incluir alimentos com uma dose tolerável de estamina. Então, se você associar a dieta e tomar a enzima DAL, é muito provável que você melhore, que você fique bem, ok? E a formulação de extrato de proteína do rim do porco, com revestimento entérico, é a enzima DAL que você vai tomar. Ela pode garantir essa passagem pelo estômago porque ela tem que funcionar no intestino, tá, pessoal? Não é no estômago. A pesquisa disponível aponta a eficácia do suplemento da DAL na redução de sintomas. Embora poucos trabalhos tenham sido ainda efetivos para mostrar essa efetividade plena do tratamento. E atualmente, a gente tem pesquisas, né, em andamento e você já pode adquirir a enzima DAL que não é vegetariana, mas existe a enzima DAL vegetariana que vem de origem de brotos e alguns vegetais. Então, se você tem os sintomas que eu falei, você tem alergias, rinites, dor de cabeça, você tem vários daqueles sintomas que eu citei, tome cuidado, porque se você não acha uma solução para o seu problema, está aí uma grande pista que é a deficiência da enzima DAL e a sua reação à estamina. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Gostaria muito que você curtisse, acompanhasse o nosso canal, compartilhasse e, por favor, acione o sininho que você vai receber aí com certeza várias informações aí dos vídeos e tudo que eu estou publicando. Ok, pessoal? Muito obrigado. Espero que você tenha aproveitado. Tchau, tchau! Tchau!